Olá, seja bem-vindo. O HighGuard protege as engrenagens e a bomba hidráulica contra desgaste, mesmo quando submetidas a condições severas. Sua fórmula proporciona engate suave das marchas e alta capacidade de frenagem com vibração mínima, melhorando o conforto ao operador. Único lubrificante aprovado pela John Deere para 1.500 horas. Permitindo que seu John Deere fique mais tempo no campo para produzir cada vez mais. HighGuard foi elaborado exclusivamente pela John Deere. A fórmula exclusiva do HighGuard prolonga a vida útil dos componentes, diminuindo os custos com manutenção e paradas de máquina. Os lubrificantes John Deere seguem padrões rígidos de qualidade e são os únicos do mercado desenvolvidos para equipamentos agrícolas. A John Deere agradece sua visita. A John Deere dalejnight. A John Deere. A John Deere. O que é isso?